É a partir desse momento que os animais começam a se preocupar em dobro, pois eles não só precisam sobreviver, como também agora manter seu filhote vivo. E é um momento como esse que vamos ver no vídeo de hoje, onde uma hiena faminta teve que enfrentar a fúria de dois topes para conseguir pegar seu filhote. Os topes parecem ser uma presa bastante cobiçada na savana africana. Esses antílopes de aparência peculiares despertam a atenção dos predadores que perambulam na região. Suas características incluem uma cabeça alongada com o dorso arqueado para trás. A pelagem exibe um brilho lustroso com tons de marrom avermelhado, apresentando uma tonalidade arrocheada nas extremidades superiores das patas e uma coloração mais escura no focinho. Seus chifres são anelados e tem uma curvatura em formato de L. É bonito e ao mesmo tempo atrativo para os predadores, como as hienas. Dá só uma olhada nesse ataque surpresa feito pela necrófaga, que fez um pobre top quebrar a pata no momento da fuga. Veja que sua pata estava inteira no momento da carreira e de repente fica pendurada. A hiena, claro, não podia contar com situação melhor e esse jantar está mais que garantido. Mas quando o assunto envolve um filhote, a hiena irá se deparar com uma resistência potente. Nesse vídeo, a hiena tomou várias chifradas ao tentar capturar o filhote dos topes. É impressionante sua persistência, mesmo diante da tamanha resistência. O resultado disso foi que o filhote não resistiu e os pais, embora tentaram tudo o que podia, não conseguiram protegê-lo. Se gostou do vídeo, clique no like. Aí na tela aparecem mais vídeos como esse para você conferir. Valeu e até a próxima! Tchau!